Hoje eu não vou terminar o ro-ro pelo seguinte, a gente vai falar sobre uma maldição que é amanhã. Eu sou o tipo de pessoa que acorda de manhã e eu tenho vontade de morrer. Amanhã é um dia, é um momento do dia horrível. Eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Eu sou o tipo de pessoa, como que é o nome? Notívago. É tipo isso, porque cara, chega amanhã, eu não consigo fazer nada direito. As pessoas me ligam no telefone, eu respondo assim, ó. Me liga depois. Eu não gosto. Amanhã é um lugar horrível, é um momento da vida que tem que ser apagado. Eu não consigo entender o tipo de pessoa que consegue produzir coisas de manhã. É horrível, gente. Sério mesmo. Eu vou dormir lá pelas 6, 7 horas da manhã. Então o que acontece? Quando dá 9 horas da manhã ou 10 horas da manhã, que é o momento que as pessoas começam a ficar ativas no dia, as pessoas começam a me mandar mensagem e eu começo a ficar nervoso. Porque não é hora de você estar acordado. Todas as notícias ruins que a gente recebe na nossa vida, a maioria elas vêm de manhã, porque eles sabem que vai estragar o seu dia todo. A vida devia começar a partir do meio-dia, pra você poder fazer suas coisinhas de boa, pra você poder resolver seus problemas. E amanhã ela tinha que ser apagada. Amanhã é feita pra você dormir. E apenas, apenas isso, você vai dormir. Veja, veja que coisa boa. Eu tô gravando esse vídeo porque o que acontece? Essa semana eu peguei e falei assim, vamos assistir uma cabine de cinema. O que é a cabine? Eu já expliquei pra vocês, é um dos jornalistas, vamos ver o filme e tal. E geralmente é às 10 e meia da manhã. Eu tenho que fazer um esforço tremendo pra acordar a esse horário. Porque o caminho todo que eu tô indo pro cinema, eu tô falando assim, Renato, se o filme for ruim, eu sei, eu vou dormir. E não é porque o filme é ruim, por mais que a maioria deles seja, eu vou dormir porque eu não aguento. Se o filme for muito lento, eu já... Se o filme for chato, se o filme for de amorzinho, se o filme não for sobre uma coisa muito legal, fantástica, com lightsabers e explosões. Então assim, é difícil, é difícil. Pra você que tá aí do outro lado, fala pra mim, qual que é a sua experiência de manhã? Eu consigo lembrar de coisas da minha escola. Gente, a minha escola começava às 7 horas da manhã, eu acordava às 6 horas da manhã. Como que eu conseguia fazer um negócio desse? Em 2017, isso é algo impossível. Quando alguém fala, Renato, você vai ter que acordar às 7 horas da manhã, eu entro em choque, eu começo a chorar, eu tenho vontade de tomar banho de roupa. Deixar aquela água gelada cair nas costas, assim, ó, de roupa, enquanto você tá em posição fetal, escutando, sei lá, Johnny Cash. Tá vendo? Amanhã é um lugar horrível. Você consegue imaginar qualquer coisa ruim acontecendo de manhã. Assassinato de manhã. Morte de manhã também. Manhã é horrível. Lutem contra a manhã. Certo. O que você faz pra transformar a sua manhã em algo melhor? Porque uma coisa que acontece quando você ainda mora com a sua mãe é que ela não respeita a sua manhã. Ela vem conversar com você e você acabou de dormir. Ela, ó, não vai fazer nada hoje não, vai ficar aí dormindo o dia inteiro, mulher. Eu fui dormir às 7. Eu acabei de fechar o olho livre. Be woman. É uma situação complicada. Então eu quero saber o que você faz pra trabalhar com essa manhã. O que você lida, assim? Quais são as suas fugas? Você toma um suco de laranja? Você toma remédios para ficar mais calmo? Você toma um chá de camomila? Você é exorcizado na manhã pra você lidar com aquele sol? Outra coisa que a gente tem que falar. O sol da manhã é horrível. Porque ele brilha demais. E você tá tentando dormir. Você tenta fechar a sua janela, só que você economizou na cortina e não comprou um blackout. E aquele sol tá entrando, te queimando, assim, ó. Na manhã. Já aconteceu de eu estar dormindo lá pelas 8 da manhã, tipo, na praia, assim? No meu quarto, de boinha. Só que um filho da puta acordou cedo e abriu a porra da janela. Queimou minha perna inteira, porque tava entrando sol. E eu esqueci de me cobrir inteiro. Você tá vendo? O sol também é nosso inimigo. Não é só amanhã, meus amigos. Não é só amanhã. Estamos falando também do sol. Porque a noite é maravilhosa. Por exemplo, se eu sair agora. Estamos gravando isso às 8h30. Um horário extremamente produtivo. Se você parar pra ver, a rua está mais calma. As pessoas já estão em casa. Não estão enchendo o saco de ninguém. Ligando pra reclamar. Entendeu? Você tá me entendendo? A noite, ela funciona. As coisas funcionam melhor. As pessoas gostam de conversar à noite. Se você parar pra ver, provavelmente a sua mãe fica com a sua tia conversando no telefone de noite. Porque é um momento feliz. Ela não faz isso de manhã. E não é porque a pessoa está ocupada. É porque a gente fica preocupado se o humor dessa pessoa vai estar bom. Porque ela está acordada de manhã. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como lidar com essa manhã. Eu não sei o que a gente tem que fazer. Eu tô tentando apagar a manhã. Entendeu? Eu vou dormir lá pelas sete. Eu fecho tudo num casulo assim. Onde o escuro é pleno e absoluto. Um covil. É basicamente onde eu vivo. E daí quando dá a hora de, tipo, viver, é tipo, duas horas da tarde. Eu acordo, eu faço tudo que eu tenho que fazer até as dez da noite. Você gosta da manhã? Fale pra mim. Você gosta de verdade? E por que que você gosta da manhã? É por comida? É por um café da manhã? Você sabe que você pode tomar café da manhã às duas horas da tarde. É você que vai decidir isso. Basta você ir no lugar e comprar o seu pãozinho? Eu, por exemplo, meu café da manhã é às duas horas da tarde. Meu almoço é às seis. Meu jantar é o quê? Às quatro da manhã, mais ou menos. Como que é a sua rotina? Qual foi o sistema que você encontrou pra você funcionar? E você é como eu, que funciona melhor da tarde, da noite, assim? Eu prefiro a noite, pra falar bem a verdade. Por isso que eu fico tão ativo, assim. Eu prefiro a noite. Você prefere a noite também? Escreve aqui porque eu quero entender. Eu quero entender se esse mundo funciona pela manhã ou se ele funciona à noite. Falem isso pra mim, porque eu estou muito curioso. Esse foi um vídeo basicamente desabafo desse momento horrível do dia que é amanhã e a minha incapacidade de estar acordado e ativo nesse horário. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam esse vídeo de tarde, por favor, porque vocês vão ficar mais felizes. Porque de manhã não dá. Sério mesmo. Agora chega. Para de ver isso aqui. Vai dormir. Vai. Um grande abraço pra vocês e falou... Não sei. Quero dormir, mano. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei.